Um desconto nas passagens de ônibus para estudantes do ensino superior e técnico em Carachá vai voltar a partir de amanhã. Agora, Gabriela Francis com a gente. Boa noite, Gabriela. Oi, Leal. Boa noite a você. Boa noite a todos. A nova etapa do programa Eu Vou vai oferecer descontos de 50% aos estudantes. A reformulação desse benefício foi proposto pela administração municipal na última sexta-feira. Esse benefício é oferecido desde o ano de 2012. Na semana passada havia sido divulgado um decreto com as diretrizes do programa apenas aos estudantes do ensino infantil, fundamental e médio, com gratuidade de 100% do transporte público. Após manifestações de estudantes e representantes de movimentos estudantis, o município restabeleceu a nova regra de 50%. Os estudantes devem ir à empresa Vera Cruz, que fica na Avenida Ministro Olavo Drummond, número 430, no bairro Santa Mônica, em Araxá, para fazer o cadastro e o recadastro desses cartões já aí, com o desconto de 50% na passagem. Leal, é com você. Muito obrigado, Gabriela. Boa noite para você. Tchau. Tchau.